Música Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e hoje galera estamos aqui começando mais um vídeo da nossa série Donatello Mostra Mods e é o seguinte galera, pra quem não viu o último episódio de Mostra Mods aqui A gente mostrou o mod que tem todas as armaduras do Homem-Aranha, inclusive a Homem-Aranha de volta ao lar, né? De volta a casa, tá ligado? Então se você não viu, tá passando card aqui em cima, vai lá porque ficou muito show, beleza? Mas é o seguinte galera, hoje temos uma missão, eu já dei uma lida já, mas galera a gente vai fazer uma batalha insana Uma batalha que, podemos dizer, épica demais, mano A gente vai colocar a simbionte Carnificina, a simbionte Venom e a simbionte Anti-Venom em briga A gente vai ver qual das três é a melhor no vídeo de hoje Então se você já gosta, deixa o like aí, se inscreve no canal e tudo mais, é tudo que você já sabe Mas olha só, eu e o Dakizão tava vendo aqui nosso computador Ultra Mega da geração aqui E vimos que caiu três meteoros de simbiontes, então possivelmente vai ter simbionte lá Simplesmente isso, vamos ter que capturar e Dakão, como que tá aí no funcionamento, tá bom? Meu querido, tudo controle, tudo só controle, e o hype, e o hype? Tá bom? Eu tô aqui com a minha maletinha nova, a tecnologia Como essa maleta? Mas o que a maleta vai ajudar a gente a fazer o negócio? Mano, é a maleta do Homem de Ferro, Dunk Ô, o drone, você conhece esse homem aí mesmo? Cara, olha essa tecnologia, ah não, ah não, véi Galera, faz o seguinte, ó, se vocês querem que a gente mostre aqui mods do Homem de Ferro Comenta muito aí embaixo, comenta um, que eu já vou saber porquê, mano O hype fez uma maleta que se transforma no Homem de Ferro, é tipo uma nanotecnologia Olha que louco, mano Nossa, que jovem Não, não, pega um pãozinho aí, que eu gostei, eu gostei Toma, seu ponto, eu também vou jogar meus pãozinhos aqui, ó Pega um pãozinho aí, meu queridão Pão, pão? Sim, é, quer mais o que, né, Dunk? Quer mais o que? É, então Tá folgado, hein, meu querido Tá querendo demais, hein Você não é o hype, Stark? Quer dinheiro pra quê, meu querido? Exatamente, o cara tem uma armadura aí de nanotecnologia que é dinheiro, véi Mas é o seguinte, galera, vamos descer aqui embaixo Vai ter o nosso baúzinho, ó O baú sempre tem aquela famosa... Livrinho, né? Vamos ver o que ele tá falando aqui hoje Hoje teremos uma batalha épica Carnificina vs Venom vs Anti-Venom Escolha um, vocês três, né? Escolha qualquer um que vocês querem ser aí E vão para a batalha Mano, que show Ó, já vou pegar aqui uns potinhos de simbionte Pega um pouquinho vocês aí também E vamos atrás Aonde que você viu que tava caído os meteoros, ô, Ducky? Tem um aqui Bem aqui na frente Nossa, um aqui na frente Tem mais, tem mais aqui, Donny Olha aqui, Donny Tem esse Tem esse aqui também, ó Galera, tem simbionte morrendo aqui Capturando antes que ela morra Peguei Calma Eu tô pegando, galera, vai logo Parece que elas estão queimando Tem mais aí também? Mentira Tem outro, tem outro aqui, Donny Cadê? Nossa, mentira que tem três meteoros certinho, velho A gente viu no computador certinho, então, Ducky Caramba, que show Caraca Você pegou bastante? Nossa, tem muito aqui, Aipi Esse meteoro veio gigantesco, olha só Cadê esse imbionte aqui? Então, eu já peguei, né, Aipi? Olha, eu peguei bastante Tem uma aqui, tem uma aqui Pegou? Salva ela, salva ela Boa, quantos que você pegou, Docão? Olha, eu peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Caraca, tinha muita Eu tô com três aqui, eu tô com três E você, Aipizera, quantos que você pegou? Tocou uma, sou humilde Não, pega aqui, pega aqui Aí, ó, Docão tá dividindo aí, ó Humilde Ó, fechou Todo mundo aqui tá com simbionte Agora, vamos voltar pro nosso laboratório Donatello Company E vamos ver o que a gente consegue fazer, ó Galera, já deixando aqui, logo de início Aqui, ó, eu quero ser o Carnificina Ah, eu vou ser o Antibena E o Doc, então? Pra mim, pode ser qualquer um Louco? Já tá? Já tá chamando na duela, hein? Caramba Ó, galera É o seguinte Aqui a gente tem a simbiote chamber, né? Onde que a gente vai colocar a simbiote Ela vai entrar dentro do nosso corpo Então, tomem muito cuidado Gerador já tá ligado Fechou Vou colocar aqui a minha primeira Coloquei Galera, minha simbiote tá aqui, galera Que? Parece uma raiz Um cipozão, ó Parece mesmo Parece, sei lá Uma gosma preta Na verdade é uma gosma preta, né? Então, ó Todo mundo colocou a de vocês aí Eu já vou começar a analisar aqui a minha Fechou? Entrei aqui, ó Meu nome está Donatello Tranquilo Só que primeiro de tudo Vamos ter que clicar em mutate Pra me mudar Até carnificina Vamos ver Aí, chegou A minha chegou a carnificina aqui O meu tá chegando aqui Não te vendo Fechou, então Ó, galera Estamos aqui Com a carnificina Uma das simbiotes Mais perigosas do mundo, né? Na verdade Uma, é Uma bem difícil Então lá vai Agora é só clicar em eject, né, Aip? Uhum Lá vai, galera 3, 2, 1 Ejetando a simbiote em mim Eu egetei Você tá vendo transparente? Você tá vendo transparente? Não, eu tô te vendo normal ainda Fica vendo Aos poucos efeitos da simbiote vai vir Quer ver? É, os efeitos da simbiote Você tá vindo aos poucos, galera Porque olha só Pra a gente se transformar A gente vai ter que colocar Né, a habilidade aqui Por exemplo, ó Já vou aprender aqui Vou colocar no número 1 Tranquilo Deixa eu ver Lá vai 3, 2, 1 e Meu Deus, galera Eu virei O carnificina, cara Que isso? Que show Deixa eu ver se funciona Deixa eu ver se funciona mesmo Nossa Deixa eu ver Vai de novo Caraca Vai de novo, Aip Caraca Nossa, olha o antiveno Mano, é muito louco Vai lá, Ducão Eu vou ver não O Duc, mostra o Venom, Duc Calma aí Não tá funcionando, galera Calma O Duc, ele não sabe Colocar o poder, Aip Vem aqui, Duc Vem aqui, Duc Ensina pra ele, live Ensina pra ele Vem Olha que show Como é que é O carnificina, galera Todo vermelhão Todo sedento por sangue Temos aqui também O antiveno Com a carinha Mano, o antiveno parece que é mais tenebroso Do que o carnificina, mano Você viu? Que isso, cara Ó, eu vou fazer o seguinte, então Já que o Aip Tá mostrando pro Duc Como é que ele vai fazer os negócios Eu já vou colocando já As habilidades que eu vou usar Nesse duelo, né Ó, galera Uma habilidade que é muito importante Que eu vou pôr É esse Army Recoil Será que eu ponho esse Army Recoil? Eu vou colocar essa Army Blaze aqui, galera Que esse Army Blaze É meio que transforma Suas mãos Em machado Vamos lá Learne 1 Opa Abre Learne Eita, tô colocando errado Número 2 aqui, ó Será que foi? Deixa eu ver É, não foi não Calma aí Learne Mano, eu tô bugando Eu tô bugando, véi Não tô gostando aqui Que eu tô bugando Coloca na habilidade 3 Ó, vocês estão conseguindo colocar Ou sou eu que não tô conseguindo? O Shield? Você que colocou qual? Mano, eu coloquei Só a Army Blaze Que não tá indo Mas eu coloquei aqui, galera, ó Esse daqui ele meio que faz A sua mão virar uma lança Pou, já dá na cara do inimigo Tá, é bom, é bom Deixa eu ver aqui Vou tentar colocar agora O Army Blaze O Army Blaze não tá indo O que eu mais queria? Tem uns que não vai Tem uns que não vai Tá falando que você não tem Ranked O que que ele? Ranked up? Ah, a gente precisa de rank Ué, mano Que isso? Que negócio louco Ah, precisa de rank Ranked Como que a gente vai pra pegar rank? Sério A gente precisa de rank Galera A gente conseguiu aqui Desbloquear todas as habilidades possíveis Estamos no rank 4 já Que show, galera Se liga Vou mostrar agora O poder Do Carnificina Caramba É Que épico, velho Vai O Ante Venom E agora O Ante Venom Mano, que show, galera Olha só Eu vou mostrar aqui os do poder Que o Carnificina tem Quer ver, ó O número 2 meu É meio que transformar a minha mão Em lâmina Que eu posso cortar tudo Que vem na minha frente Aqui, ó Pau, 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 pau Eu corto tudo, tá ligado? Olha, queridão Olha, eu também Eu vi Eu vi você aí no chão Ó E o número 3, meu Eu consigo criar, né Usar a minha simbionte Pra criar Asas, mano Que eu consigo Olha isso, velho Muito show, cara E depois eu tenho aqui, ó Exato, morcegão E depois eu tenho aqui, ó Tadinho do Dunk De novo ele morreu Eu uso meu braço aqui, ó Pra criar, galera Uma espécie meio que de espeto Que perfura tudo Olha que louco É meio que uma espécie de espeto Que, mano Perfura qualquer coisa, tá ligado? E tenho aqui também O poder máximo Vocês que... Ai, caramba Segura Grudou eu, velho Nossa Nossa, o... O Dunk O... Olha o Dunk Mano O Dunk grudou tudo, velho É isso Vou te ajudar, né Vou te ajudar Vou te ajudar a sair dessa Ai, foi Eu ajudei de um jeito Eu ajudei de um jeito meio mal, hein Ó Eu posso te mostrar a mordida Da morte mortífera? Como assim? O seu tem a mordida? O antivê não tem a mordida? Fica vendo, fica vendo Vai Peraí, peraí Nem mim não Nem mim não Usa no Dunk Nossa, eu vou te dar uma mordidinha Uma mordidinha Peraí, peraí Deixa eu chegar pra ver Deixa eu chegar pra ver Calma Quando eu falar já você vai Pode morder, vai Uma mordidinha só aqui Nossa, galera Olha a boca dele Meu Deus Parece um triturador, velho Triturou Mano, também Olha esses dentes do antivê não, galera Se não triturar com aqueles dentes ali Olha isso, galera Que tenebroso Não, eu tô de boa Eu tô de boa Nossa, eu tô mal na cara Galera, o que que tem, ó O problema da gente É porque, tipo assim Os venous, né As simbiontes Eles são muito Mas muito Forte, velho Qualquer um ataque Aí eu morro E qualquer ataque Tipo, os meninos darem em mim Eu também vou morrer, tá ligado E eu der neles Também vai morrer E assim vai, tá ligado O bom é que, tipo assim Cada simbionte tem um poder diferente Por exemplo, do Aip Eu tava vendo que você consegue Se disfarçar, Aip Ó Poder da... Pera, pera Eu tenho que esperar Carregar aqui a habilidade Mas, ó Eu consigo fazer visível Ninguém me vê Você consegue se camuflar Isso mesmo? Ó, Dunk Vou deixar mostrar Que poder, Dunk Relaxa Vou cortar a seia dele aqui Relaxa Vem, Dunk Vem Olha o Dunk morrendo Ai, caramba Aí, ó Eita Ele ficou invisível, galera Olha aqui do meu lado Quando ele chegar perto Ele aparece Mas olha só Fica parado Fica parado, Aip Quando você tá parado Você fica mais invisível Aí quando você anda Você, tipo Vai meio que aparecendo Que louco, velho Ó, tá bom A gente vai ter que fazer Meio que uma disputa Pra ver Qual simbionte Consegue atacar primeiro Qual que vai usar O seu poder Mais rápido Pra conseguir atacar Entendeu? Eu acho que a mordidona Aqui do baile Vai ganhar, entendeu? Ah, você acha isso? Ah, eu acho que a teiazinha Aqui, ó Do Veno vai ganhar É, a teiazinha Pode correr Porque o Veno Tem até essa Esse porém dele Que ele lança Ceia pra tudo quanto é lado É meio difícil de acertar, velho Ai, que louco O carnificino Eu já não consigo Mas eu tenho asa Que dá pra me voar E esperar vocês Verem se matarem aí Muito show, ó Ah, eu posso ficar invisível Entendeu? Ah, eu posso virar Eu aqui mesmo Aqui, ó Eu posso correr, entendeu? E daí a gente Caça mais rápido Não tem como A gente pega assim, ó Ah, eu duvido Eu duvido, então Ai, ferrou Você duvida? Tá bom, então Vamos Duvido Ai, caramba Mano, eu mato você Pronto, Duque Tá vendo? Era só eu ativar minha asa Se eu quisesse mesmo Entendeu? Era só eu chegar Ativar minha asa E chamar pro duelo Mas, ó Vamos lá Vamos fazer aqui, ó Vem cá Vamos na vila aqui Fazer um duelo na vila Entendeu? Tipo um Street Fighter Aqui na vila Cola aí Dei interpnir aqui, ó Vai começar o duelo Aí quem atacar primeiro Quem morrer por último Na verdade, né Tipo, quem for Matar os dois Ou ficar por último vivo Ganha, fechou? Hum, tá bom Fechou, fechou Tá, cada um escolhe um lugar pra começar aí Vamos ver as táticas Lá vai, galera Venom tá ali Antivê não tá aqui na minha frente Oi, já ficou invisível Começou, vai Começou, então Fechou? Então vai Dancão já tá ali Eita, jogou dor em mim Ai, caramba Ele tá me puxando Ele tá me puxando Calma, meu querido Tu tá só aqui assistir Que ganha a luta comigo Mano, fechou Nossa Ô, vocês aí Mano, tá morto aqui, então Tá morto aqui Já tá moscando demais A gente vê Tá moscando demais A gente vê Minha oficina é muito roubada Porque eu posso deixar vocês dois Tipo, brigando aí Eu posso subir com a minha asa, véi É muito roubo isso aí Cadê o Docão? Docão tá deslagando? Fala nada não Fala nada não Mas meu querido Tô chegando Ô, eu acho que sem asa, hein Porque é muito top asa, véi Vai, eu vou sem asa Eu vou uma sem asa, então Não, eu cheguei Chegou? Então lá vai 3, 2, 1 e valendo Pode ir, pode ir Vai, tá valendo Eita, tá Tá pega Se cala aqui, se cala aqui Nossa Não, eu tomei na boca, véi Vem, Docão Vem, Docão Ai, eu tô grudando em tudo Eu tô chegando pra ver, peraí Ai, caraca Eu tô grudando em tudo, véi Tô vendo, tô vendo esse duelo Tô vendo esse duelo de longe Pode ir no duelo não, Docão Vai lá O antivenom versus Venom Vamos ver quem ganha Nossa O Dunk ficou grudado na parede, mano Que isso Que isso, cara Ficou grudado na parede, véi Meu Deus Cadê você, Doc? Cadê você, Doc? Eu tô chegando de novo A mordida, você vai querer dar a mordida? Vai, vai Tá valendo, tá valendo Cuidado com as costas aí Tá valendo o duelo É assim que a gente trabalha Aqui, ó Já vou Ai, caramba Caramba Eu não me jogou ponto Mano, eu quero que vocês vêm Junta vocês aqui Cadê? Vou atirar, vai Aqui, ó Minha habilidade especial Vem, vem Vem, Docão Pronto, moleque Carnificina Os tentáculos Cadê você que eu não tô te vendo Essa invisível, é isso mesmo? Tô aqui, queridão Tô aqui Nossa, matei todos Também, também Tomou Carnificina O Doni é muito apelão Nem de amor Nem de pensão Eu usei aquela habilidade especial, mano Que vem muito tentáculo Dá muito dano em área, velho Galera O vídeo vai terminar por aqui Comenta aí embaixo Qual habilidade você achou melhor Qual também simbionte você curtiu mais Porque, mano Olha isso aqui, galera Olha que show Olha esse tentáculo aqui Dando dano em longe e tudo mais Então é isso, galera Valeu Falou E Donatello Saindo Fui